Meu nome é Bettina, eu sou nutricionista e a ideia é a gente conversar um pouco sobre como a gente pode facilitar a nossa rotina de alimentação mantendo os hábitos saudáveis nesse período de quarentena. Então, a gente tá numa época de isolamento, né? Então, a recomendação é que saia o mínimo possível de casa e as pessoas estão precisando comprar um pouco mais de alimentos quando sai de casa do que o comum, né? Pra armazenar em casa. Alguns alimentos a gente tem um armazenamento mais fácil, né? Que é o caso do arroz e do feijão, da lentilha, grão de bico, as próprias carnes que a gente consegue congelar e duram um tempo maior no nosso freezer, enfim, ou mesmo na geladeira. E os alimentos que as pessoas estão tendo uma dificuldade um pouco maior é em relação ao hortifruti mesmo, né? Que são os vegetais, as frutas, que têm uma duração menor, assim, né? Eles podem... estragam mais rápido. Então, a gente precisa ter cuidado em relação ao armazenamento correto que a gente vai fazer. Tem alguns alimentos que a gente consegue congelar fácil. Então, por exemplo, várias frutas a gente consegue descascar, picar, guardar em potes e congelar, como a banana, o abacaxi, enfim, os morangos. Então, a gente tem uma facilidade nisso. A gente pode comprar, deixar e ir consumindo, né? Deixar na geladeira ou na fruteira e ir consumindo ao longo de um período. E quando a fruta está começando a ficar um pouco mais madura, um pouco mais passada, a gente faz esse processo de descascar, picar e congelar. E na hora de descongelar, a gente usa... pode usar para fazer uma vitamina ou um suco ou alguma receita ou mesmo deixar o alimento descongelar e consumir como se fosse uma fruta mesmo em natura, né? E os vegetais também. Tem vários vegetais que a gente consegue congelar. Às vezes, a consistência dos vegetais fica um pouco diferente quando a gente descongela. E daí, a minha sugestão é não comer direto o alimento, né? Então, por exemplo, se eu congelei um brócolis cru, tá? Que estava estragando, enfim, na geladeira e eu resolvi congelar. Quando eu for descongelar, ele vai ter uma textura diferente. Então, se eu for cozinhar e quiser comer ele como salada, assim, tipo, só com azeite de oliva, enfim, como se fosse uma salada, provavelmente eu vou achar estranha a textura. Agora, se eu picar esse brócolis e misturar ele numa carne ou botar ele num omelete ou fazer alguma preparação com esse alimento, a textura dele vai ficar muito próxima do que ele seria se eu tivesse comprado ele na hora e feito ele fresco, né? Então, a gente pode facilitar e tem vários alimentos que ficam praticamente iguais. Então, a couve, por exemplo, é um alimento que a gente pode congelar crua, que depois, na hora de descongelar, ela fica igual, fica do mesmo jeito. O tomate, a gente pode fazer um molho de tomate e daí a gente congela na forma de molho. Então, tu vai ter uma preparação já diferente, né? E pra ser utilizada em outro momento, sem deixar o alimento estragar. A moranga, geralmente que a gente compra uma moranga, né? Que é grande e às vezes a família não consegue consumir toda ela de uma vez. Então, a gente pode também descascar, picar e armazenar em quantidades menores no nosso freezer. E depois, na hora de descongelar, cozinhar, né? E usar em alguma receita, alguma preparação. Então, a gente tem alternativas, né? Sempre me perguntam se não tem perda de nutrientes quando a gente faz esse processo de congelamento. E sim, tem alguns nutrientes que a gente perde, que são os nutrientes... Principalmente a vitamina C, né? Que é uma vitamina que se modifica mais facilmente. E ok, né? Entre... tem vários outros nutrientes que se mantêm no alimento. Então, é muito mais interessante que eu consuma um alimento que foi congelado. E eu descongelei, tô consumindo ele. Do que eu acabe comendo algum alimento de pacote, enfim... Algum alimento industrializado, que esse sim não vai ter nenhum valor nutricional. Então, o alimento ele perde um pouco de nutrientes, mas... Ainda assim, ele é rico em nutrientes. E é um alimento saudável que a gente pode consumir tranquilamente, sabendo que a gente vai estar consumindo, sim, vitaminas e minerais. Também tem algumas pessoas que preferem cozinhar uma quantidade maior de alimento. Fazer, tipo, uma marmita mesmo, né? E isso faz com que a gente consiga organizar também a nossa alimentação ao longo da semana. Prepare já os grupos alimentares. Então, eu vou botar arroz, feijão, carne e algum legume. Daí, numa outra marmita, eu vou fazer com lentilha e algum legume junto. Daí, na hora, eu vou preparar alguma outra coisa e vou misturar. Então, a ideia é que a gente possa, sim, usar o congelamento como uma alternativa. E, em relação à teleentrega também de alimentos, que tem muitas pessoas que estão recorrendo a essa alternativa de uma alimentação de tele, né? De uma alimentação já pronta. Então, a gente tem que ter cuidado só pra manter, na maioria das vezes, uma comida saudável. Então, pensar o que a gente estaria comendo, né? No dia a dia. Uma comida básica de dia a dia. E evitar, ao máximo possível, que faça parte de uma rotina de alimentação os lanches. Que, geralmente, são refeições menos completas e menos nutritivas. E vão ter uma quantidade de gordura acima do que a gente precisaria consumir como rotina. Então, pra eu pensar numa teleentrega que seja saudável, o ideal é que eu pense numa teleentrega que tenha comida. E daí, eu posso escolher um tipo de carboidrato, um tipo de proteína, sendo proteína animal ou proteína vegetal. E que, de preferência, tenha algum vegetal junto. Então, se tiver legumes, enfim, alguma salada que venha acompanhando, eu vou ter muito mais nutrientes, né? E vou ficar muito mais perto de uma comida de casa, do que se eu pedir alguma refeição que não tenha todos esses grupos alimentares. E daí, é bem importante que, quando essa teleentrega chegue na nossa casa, a gente tire da embalagem os alimentos e sirva no prato. Pra gente ter uma noção de quantidade mesmo que a gente vai comer naquela refeição. Então, a gente montando um prato com esses alimentos, a gente consegue ter ideia, né, do quanto é uma quantidade pra gente comer. E a chance da gente comer uma quantidade adequada e que sacia a nossa fome é muito maior do que se a gente vai comendo direto na embalagem ou no pote que veio esse alimento. E claro que, em tempos de coronavírus, é mais importante ainda que a gente tire o alimento da embalagem, né? Porque daí a gente despreza a embalagem, higieniza da maneira correta e consome aquele alimento que a gente vai comer, né? Enfim, e escolheu na teleentrega. Então, a ideia é sempre buscar alternativas de tele mais saudáveis, que tenha os grupos alimentares, de preferência, de maneira mais completa. Servir sempre na mesa pra gente ter uma ideia de quantidade de alimento que a gente vai comer. E daí, assim, desfrutar, né? Enfim, e aproveitar aquele alimento que a gente encomendou. E da mesma forma, pensando nisso de servir no prato e tudo mais, tem uma questão que eu costumo também comentar com os meus pacientes, principalmente as pessoas que têm o hábito de comer, almoçar, né? E comer em restaurante do tipo buffet. Que a pessoa vai até o buffet, se serve dos alimentos que ela escolheu pra comer e depois volta pra mesa. Ou quem leva a marmita pro trabalho, porque daí tu vai levar uma marmita num pote e quando tu for comer no almoço, tu vai ter aquela marmita já servida. Então, em casa, as pessoas estão tendo mais dificuldade de cuidar essa questão da quantidade de alimento, né? A quantidade que eu vou comer naquela refeição. Também muito em função de sentimentos, né? De ansiedade e de questões que estão acontecendo no mundo. Mas também porque estão enxergando o alimento. Então, se eu servir uma mesa com todos os alimentos na minha frente, né? A chance de eu comer mais é maior. Então, a ideia é que a gente deixe os alimentos na cozinha. E daí, sirva o prato na cozinha como se fosse um buffet ou como se fosse a marmita que a gente tá levando pro trabalho. Sirva os grupos alimentares, o nosso prato completo. E isso vale tanto pra uma tele-entrega quanto pra uma comida feita em casa. E daí a gente vai pra mesa, então, sentar, né? E comer aquele alimento, aquele prato que a gente serviu. Isso faz com que a gente consiga perceber, a gente vai comer com mais calma também, né? E consiga perceber muito mais os nossos sinais de fome, de saciedade. Quando a gente terminar de comer aquele prato, a gente vai fazer uma pausa pra pensar como a gente tá se sentindo. Se tem mais fome, se não tem mais fome. E daí, se for necessário, a gente vai até a cozinha e serve mais. Mas tem essa etapa, né? Que a gente tem esse pensamento que acontece também quando a pessoa come no restaurante ou quando leva a marmita de casa.